O caderno está de volta porque hoje, como eu vos disse no vídeo anterior, vamos falar de tendências para 2022. Antes de começar a falar-vos um pouco de algumas tendências que eu trouxe hoje, vocês vão ver que muitas destas tendências estão muito suportadas nos anos 90 e nos anos 2000. No entanto, a tendência está um bocadinho mais polida, digamos. As marcas tiveram o cuidado de se inspirarem nesses anos. No entanto, preocuparam-se muito em polir mais as peças, dar assim um toque um pouco de mais classe. Existem algumas tendências que eu estou a gostar, estou a gostar bastante. Existem algumas que não são de todo para mim, mas vejo algumas pessoas a usá-las, daí estarem aqui no meu caderno. Por isso, vamos então começar. A primeira tendência que eu vou ser muito honesta, eu acho que é uma das minhas favoritas, são penas. Penas vão ser tendência este ano, nomeadamente primavera-verão. Eu vi uma coleção da Valentino, eu apaixonei-me por uma camisola que eles têm branca, julgo que seja de cachemira, e depois têm umas penas, assim, na parte final das mangas. Eu achei tão linda e é um decote em V, eu já me imaginava usar aquela camisola com os calções mum jeans, digamos assim, aquele efeito mais lá, depois aquela camisola por cima. Uma sandália aberta, sabem aquelas sandálias inspiradas na Chanel, eu vou deixar aqui, eu acho que fica super, super giro. As penas vão estar em todo lado, não só em camisolas, como também em fatos, já vimos imensas marcas a introduzir penas nos fatos, camisas, calças, vão estar por todo, todo lado. Se vocês não quiserem comprar uma peça de raiz já com as penas, podem facilmente ir a uma retrosaria e comprar vocês as próprias penas. Eles têm em imensas cores, branco, rosa, verde, infinitas cores. Aplicam e facilmente retiram quando acharem que já usei as vezes que tinha que usar, agora quer a minha peça normal, facilmente vocês descozem, têm a vossa peça normal outra vez. Ou então, a Zara também tem tido bastantes peças com penas e que são bastante acessíveis, e vocês facilmente podem aderir à tendência sem gastar muito dinheiro, porque eu acredito que esta peça que eu me estou a referir da Valentino deva ser muito cada. Próxima tendência, sapatos, plataforma. Vocês viram que a Versace trouxe há alguns meses uns sapatos, plataforma, que viraram furor na internet. Existem rosa, existem preto, existem branco, existem neão, aquele verde flúor, sabem? E, efetivamente, toda a gente ficou mega fã deles e viu-se por todo o lado. E, entretanto, também surgiu a Valentino com uns muitos giros, envernizados. Também um modelo bastante clássico. Eu não me vejo a usar esse género de sapato porque eu não levo jeito para sapatos demasiado altos, malta. Para além que eu tenho de confessar, eu desconfio que eles sejam confortáveis. Não me perguntem porquê, mas só de olhar para aquela altura toda... Ok, são plataforma, é um facto, e geralmente a plataforma acaba por ser mais confortável que o salto típico. Mas é muito alto, malta, é muito alto. Eu então olho para os da Valentino, os da Valentino eu sinto ali que há alguma instabilidade. Até posso estar completamente errado, estar a dar um pontapé naquilo que estou a dizer. No entanto, eu não sei. Eu olho para eles, principalmente os da Valentino, e sinto que a qualquer instante, se for eu, caí arredonda no chão. Por isso, deixo para a malta que efetivamente consegue usar e que usa com toda uma postura fantástica, mas para mim não dá. No entanto, vai continuar a ser tendência, até porque já existem sandálias plataforma, loafers plataforma, sandálias em tira em modo plataforma, os botins em plataforma vão continuar. É uma tendência anos 90. Nos anos 90 é que vocês viam, em pleno verão, usarmos botins em plataforma. Eu nunca usei, mas tive amigas que efetivamente usavam e que tinha tudo a ver com elas. Não tinha a ver comigo, mas tinha tudo a ver com elas e com a época em que nós estávamos inseridos. Por isso, as marcas voltaram a trazer e eu acredito que vai adorar uma bela temporada. Esta tendência é talvez das tendências... Eu nunca vou dizer, desta água não beberei, porque às vezes bebemos, não é? E já me aconteceu várias vezes. No entanto, usei muito, usei muito, já não usava bastante tempo, mas ela voltou. Eu estou-me a referir à cintura descaída. Aquela cintura descaída onde nós vemos o nosso umbigo, ela está de volta. Muito estilo Britney, Paris Hilton, quando elas usavam aquelas calças bem descaídas, Cristina Aguilera, sabem? Eu já não consigo me sentir confortável com esse estilo de calças de ganga, confesso. Eu gosto já daquela calcinha acima de um umbigo confortável, que eu acho que também é super tendência. Acho que ficam muito giras, são muito clássicas para usar com tudo aquilo que nós temos no nosso guarda-goupa. E eu já estou nesta idade, malta, que o conforto é tudo para mim, ok? E eu acho que não sou a única. Já não me vejo a usar calças demasiado descaídas, onde nós temos que estar sempre a puxar. Porque é assim, nós já estamos tão habituadas a calças de cintura subida, que eu acho que se voltasse agora para as calças de cintura descaída, eu ia estar constantemente a puxar, principalmente quando me sento ou quando me baixo. Não me ia me sentir confortável, sabem? E a ter aquela noção que estou a mostrar algo que não devo. Por isso, acredito que vá ser uma grande tendência, uma forte tendência, aliás, nesta primavera-verão. Eu não me vejo a usar, mas efetivamente, viu-se imenso agora nos desfiles de primavera-verão, com marcas como a Missoumi, Blue Marine, se não estou em erro. Aquele estilo, lá está, cintura descaída, mas efeito baggy. Não é aquelas calças de ganga de perna justa, mas para já a tendência é efetivamente calça de ganga com cintura descaída, perna baggy e fala-se muito em combinar com crop tops, que também é algo que eu tentei usar o verão passado. Correu e não correu bem. Eu para usar crop tops tenho que pôr um blazer por cima. Acho que fica melhor na estrutura do meu corpo, sem o casaco sinto-me um bocadinho estranha. Mas neste caso, nesta tendência em si, calças de ganga de cintura descaída estão de volta. E já que estamos a falar de tendências que eu devido que use, mas que não tenho nada contra, vou falar de outra que são as micro-mini. Ou seja, temos as mini-saias, agora temos as micro-mini-saias. Quando digo micro, é micro mesmo, sabe? Aquele efeito de quase que saia cinto, eu diria. Nós vimos bastante durante o desfile da Miu Miu, que eu vou ser muito honesta, surpreendeu-me bastante uma marca como a Miu Miu ter trazido uma tendência destas. Não estava mesmo, mesmo nada, nada, nada à espera. É uma saia efetivamente que é micro, parece uma faixa, mas o que eu achei interessante foi a forma como eles a tornaram um pouco mais usável. Eles criaram uma camada de forma a que, eu diria, não chocasse tanto, sabem? Porque ela é mesmo micro. Se vocês virem a imagem, eu vou tentar deixar aqui uma imagem ou até mesmo um pequeno vídeo para vocês verem em movimento. Ela é mesmo, mesmo micro. O tecido dá-me a entender que é uma sarja. Depois o estilo da saia até faz parecer um pouco meio coligial, porque algumas têm assim umas pregas. Eu não diria que é feio, mas para mim, eu não me vejo de todo a usar, mas a forma como a Miu Miu a trouxe para o seu desfile, achei bastante interessante e acredito que muita gente vá usar. E seguindo aqui um pouco a tendência das peças curtas, esta próxima peça, ela já foi tendência do ano 2021. Eu acho que simplesmente vai transitar, mas para ser usada de uma forma completamente diferente. Eu estou-me a referir aos bra tops. Eles no ano passado, como eu estava a dizer, já foram super usados quando nós estávamos em confinamento. Eram combinados na maioria das vezes com um sweatpants, com uma sweatshirt por cima, uns ténis, para quando nós íamos ao supermercado, quando nos era permitido ir a dar assim uma voltinha ao jardim ou ao quartenão e depois íamos para casa. Viu-se bastante. No entanto, no final do ano passado, 2021, ali por novembro, dezembro, quando começaram as épocas festivas, começou-se a ver um estilo de bra tops um bocadinho mais acima do que aquilo que nós já tínhamos visto. Começou-se a ver imensos, todos eles feitos com cristais, lentejolas. Não é algo que eu me vejo a usar, porque eu não sou essa pessoa com a confiança que eu vejo tantas mulheres bonitas, poderosas, a usar um bra top assim bem curto, com blazer, com umas calças de fato de cintura subida. Eu acho que fica tão lindo, super chique e que dá para usar em diversas situações. No entanto, eu não tenho essa confiança, infelizmente, mas adoro ver e vai ser super tendência este ano. Eu acho que para além de vermos estes tops num formato mais elevado, acho que também vamos acabar por ver modelos feitos em algodão, em licra. Uns muito famosos são os da Celine, que já se viu muito o ano passado, para usar num formato mais confortável e eu acho que facilmente vai transitar este ano. Por isso, bra tops, estamos aí. Próxima tendência, eu vou dizer estas palavras muito separadamente e devagar, porque eu tentei dizer estas duas palavras assim muito normalmente e não saiu nada bem. Por isso, a próxima tendência é cut outs. E o que é que é esta tendência? Esta tendência é nada mais, nada menos do que aberturas em determinados sítios específicos nas nossas peças. Eu vi pela primeira vez esta tendência na Prada, que eles lançaram há relativamente pouco tempo, onde era uma camisola super simples, básica, preta, e depois tinha aberturas em sítios específicos e por baixo, de forma a ser usável nos dias mais frios, eles colocavam uma camisola de uma cor mais chanã, neste caso eu lembro-me que era uma camisola amarela e via-se perfeitamente ali as aberturas nas diversas partes da camisola. No entanto, outras marcas já surgiram com as versões, como a Chloé, Alexander McQueen, e eles trazem no formato em vestidos. Eu confesso que nos vestidos gostei bastante de ver a forma como as marcas foram fazendo ali aberturas, eu acho que ficou super giro. A Zara, entretanto, também já tem muitos artigos com esta tendência, por isso eu acho que vamos ver bastante nesta Primavera-Verão. Eu diria até mais no Verão, porque na Primavera eu acho que ainda é um pouco frio. No entanto, se nós colocarmos com a trapeça por baixo, acho que é totalmente usável e conseguimos facilmente usar num dia menos quente. Mas, para mim, no Verão esta tendência vai ser forte. Muito forte. Quase, quase a terminar. Vou então dizer mais duas tendências e a próxima é uma que eu gosto já há bastante tempo, mas com toda esta questão de passarmos mais tempo em casa, de queremos a roupa mais confortável mesmo quando saímos, nunca aderi na totalidade. Tenho aos poucos e poucos tentado introduzir no meu guarda-boupa, mas não tenho um que eu adoro a 100%. Eu estou-me a referir a FATOS. FATOS vai continuar a ser uma super tendência, não só na Primavera-Verão, como eu acho que vai continuar até ao final deste ano de 2022. Eu adoro, como eu vos estava a dizer. Acho que dá para usar em diversas ocasiões. Eu tenho adorado ver, combinado principalmente com tênis, acho que é das tendências que eu vejo a usar a 100%, mas como eu vos estava a dizer, eu ainda não encontrei o fato perfeito para mim. Eu tenho comprado imensos blazers, tenho comprado imensas calças de fato, mas o conjunto ideal eu ainda não encontrei. Estou à procura e espero encontrar pelo menos dois, eu diria, pelo menos dois fatos, eu espero encontrar e acho que é uma tendência linda. Obviamente que vai sempre surgir alguém, porque não somos todos iguais, obviamente, e ainda bem, porque senão era uma monotonia gigante, mas eu acho que é das tendências que muita gente aposta pela facilidade que é. Eles dizem que nós não sabemos o que é que devemos de vestir, por isso apostem num belo fato, porque eles vieram para ficar. Eu estava a dizer que faltavam duas, mas não, faltam três. O que é que eu quero dizer? Agora faltam duas, obviamente, não é? A próxima tendência são cores flúor. As cores flúor vão estar por todo lado. Aliás, eu acho que vocês já conseguem ver uma pontazinha levantada da quantidade de peças flúor que têm surgido no mercado. Seja peças ou em acessórios. Eu pessoalmente gosto imenso de ver em acessórios, nomeadamente em malas. Acho que fica super giro. E é daquelas peças, neste caso acessórios, que vocês facilmente conseguem conjugar com qualquer coisa do vosso guarda-roupa. Também vão ver em diversas peças de roupa, seja em calças, em camisolas. As cores flúor vão estar por todo lado. E seguindo aqui um bocadinho o curso das cores, para a última tendência vamos ter o roxo. Mais conhecido pela Pantone Very Perry. E eu consigo perceber porque é que vai ser a tendência. É uma cor lindíssima. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas a Valentino lançou em Veneza durante o seu desfile vestidos com este tom. Eu devo-vos dizer que é a coisa mais perfeita que eu já vi. Vou tentar deixar aqui uma imagem do vestido que eu encontrei. Aliás, eu encontrei mais do que um. Mas este, para mim, é a perfeição em pessoa. É lindo, a cor é linda, o vestido é muito bonito e o tom na manequim fica surreal. É só a coisa mais bela que eu já vi. Por isso, eu percebo porque é que esta cor é efetivamente a cor do ano. Eu acho que vai ficar bem com qualquer tom de pele, independentemente da peça em que ela esteja inserida, seja uma camisa, seja umas calças, seja uma t-shirt, o que for. Eu acho que vai ser efetivamente a cor do ano. E eu vejo-me mais facilmente a usar este tom diversas vezes do que o neon. Também gosto muito do neon, mas os meus olhos direcionam-se mais para estes tons um bocadinho mais calmos. O neon é uma cor bastante energética e eu acho que ao fim de usar muitas vezes pode-se tornar cansativo. E este não. Este é uma cor muito calma. No entanto, não deixa de ser chamativa porque chama bastante a atenção. Então, apostem neste tom porque vai estar em alta. Vão por mim. Terminamos assim, em beleza, então, este vídeo de tendências. Primavera-verão. Se vocês gostaram, deixem-me aqui um like. Aliás, eu quero muito saber a vossa opinião sobre estas tendências. O que é que vocês usavam e aquilo que vocês nunca usariam. Bom, eu tenho as minhas escolhas e vocês já sabem quais é que são, mas eu quero muito saber as vossas. Por isso, deixem-me aqui na caixa dos comentários as vossas opiniões. Já sabem, façam like, subscrevam o canal. Até à próxima. Um beijinho.